Olá, querido! A graça e a paz! Eu sou o pastor Bruno Monteiro e no vídeo anterior eu compartilhei sobre a minha experiência no meu trabalho com células e com discipulado. Também compartilhei a necessidade de nós fazermos um upgrade, uma grande atualização naquilo que nós estamos fazendo para melhorar cada dia. E eu quero falar com você hoje sobre alguns erros que eu cometi e a importância de receber uma atualização para que eu não pudesse mais cometer esses erros. O primeiro erro que eu cometi foi pegar a igreja e dividir a igreja em grupos pequenos. Eu lembro que naquela época nós tínhamos umas 100 pessoas, então eu peguei 10 líderes e coloquei cada um desse líder para poder cuidar de 10 pessoas. Isso foi trágico demais, porque nenhum desses líderes tinham o DNA estabelecido do que era um trabalho com células e com discipulado. Esses 10 líderes que eu enviei, eles até tinham vontade de trabalhar na igreja, mas eles não sabiam absolutamente nada de como funcionava um discipulado na prática, de como funcionava uma célula com o DNA correto. Foi então que nesse processo de atualização, eu acabei recebendo orientações de que a célula, ela precisava reproduzir de maneira natural com o DNA estabelecido. Então nós começamos a trabalhar uma célula protótipo na minha casa e dentro dessa célula, depois que as pessoas que estavam frequentando comigo naquela célula, receberam o DNA de como funciona uma célula, de como funciona um discipulado, então nós começamos a fazer isso multiplicar e reproduzir naturalmente no meio da igreja. O segundo erro que eu cometi no meu trabalho com célula foi querer trazer ensinamento para as pessoas aqui na mente e não ganhar o coração delas. Nós tínhamos muitos treinamentos, muitos estudos, muita coisa que nós levávamos para o pessoal aprender, 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 só que isso não era o suficiente, porque as pessoas recebiam aqui na mente, mas não tinham o DNA estabelecido aqui no seu coração. Aí nós começamos a fazer uma transferência de coração, ensinamento e transferindo o coração. O coração de um bom pastor, o coração de um bom líder, o coração de alguém que sabe discipular a pessoa, mas sabe amar e entender como que as pessoas estão passando suas lutas e dificuldades. O terceiro erro que eu cometi no meu trabalho com células discipulado foi querer forçar as pessoas a participarem de uma célula e a serem discipuladas. Nossa, isso foi terrível, porque começou a espantar algumas pessoas que elas de maneira nenhuma queriam participar de algo que elas estavam sendo forçadas. Isso só trouxe sérios problemas para nós. E aí nós entendemos uma maneira de deixar as pessoas serem direcionadas pela célula através do Espírito Santo e não de uma imposição, de uma obrigação da liderança. Isso foi algo que eu errei e à medida que nós fomos atualizando, nós fomos melhorando. E até hoje nós temos melhorado e temos experimentado um bom resultado a respeito disso. O quarto erro que eu cometi foi colocar pessoas despreparadas para poder estar liderando células. E isso foi terrível demais, porque as pessoas iniciavam uma célula, mas logo depois aquela célula fechava. As pessoas iniciavam o cuidado com vidas e depois abandonavam essas vidas. Mas tudo isso aconteceu porque o nosso foco era multiplicação de células. Porque o foco era multiplicação de células, as pessoas acabavam multiplicando células sem ter líderes preparados. O que nós fizemos foi acertar o nosso foco. O nosso foco não é a multiplicação de células, é a multiplicação de líderes que sejam saudáveis. É a multiplicação de líderes que tenham o coração de um bom pastor. É a multiplicação de líderes que tenham o DNA da visão celular estabelecido aqui dentro do seu coração. O nosso quinto erro no nosso trabalho com células foi dar célula de graça para pessoas despreparadas. Era gente até que era líder. Tinha feito o treinamento, a formação de líderes que nós tínhamos. E aí pegava-se um grupo de pessoas e falava para aquele grupo de pessoas. Olha, esse irmão aqui vai ser o seu líder agora. Nossa, isso foi terrível demais. Porque nós acabamos dando de graça pessoas que um líder não conquistou, pessoas que um líder não gerou. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas de que ele tinha aqueles membros da igreja como seus filhinhos. E ele sentia dores de parto. Ou seja, para você liderar uma célula, você tem que sentir a dor de gerar aqueles filhos. Aí quando você cuida dessa célula, com certeza você vai cuidar com muito mais amor, com muito mais empenho, com muito mais compromisso do que uma pessoa que ganhou aquelas pessoas de graça. Ok? O sexto erro que eu cometi no meu trabalho com células foi não confrontar as pessoas em nome do amor. Nós recebemos uma direção, um ensinamento, quando iniciamos o nosso trabalho com células e discipulado na visão do MDA, de amar as pessoas incondicionalmente. Isso é tremendo e é maravilhoso. Só que acabou que em nome do amor nós não corrigíamos e não confrontávamos as pessoas com medo de perdê-las. Olha, quem ama educa, quem ama confronta, quem ama corrige. E isso através de uma atualização, através de um upgrade, nós fomos colocando em ordem. E tem sido revolucionário a saúde das ovelhas que Deus tem nos dado aqui nesse lugar. O sétimo erro que eu cometi no meu trabalho com células foi não formar supervisores de setor com qualidade. Olha, quando a igreja começou a experimentar um crescimento muito legal, nós estávamos precisando de formar supervisores. Porque o grande segredo para você dar continuidade no processo e de repente sair aí de umas 50 células para 100 células, para 200 células, é você formar supervisores de setor de qualidade. E nessa época, nós não sabíamos como formar supervisores. Nessa época, nós sabíamos como formar líderes. Então, através de uma atualização, nós fomos aprendendo e aprendendo e aprendendo. E conseguimos então formar supervisores que nos ajudam. São como uma mola propulsora, que nos ajudam a ir a níveis maiores. Nos ajudam a crescer em níveis maiores. A formação de bons supervisores de setor, ela tem feito toda a diferença no nosso trabalho com células. O meu oitavo erro no meu trabalho com células foi escolher anfitriões que não tinham compromisso nenhum com a igreja. Nossa, foi terrível demais. Porque um anfitrião, ele é responsável por pelo menos 50% do resultado de uma célula. Então, se nós tínhamos um anfitrião que não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso nenhum com a igreja, aquela célula acabava que no meio do caminho, ela ia se perdendo e tomando um rumo muito perigoso. Nós perdíamos pessoas, perdíamos os líderes, até que, com a atualização, nós criamos um curso de treinamento específico para quem quer ser anfitrião. E através desse curso de treinamento, os nossos anfitriões são pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a igreja, que vêm ajudando o líder a ter uma célula saudável. E isso tem sido tremendo, revolucionário no crescimento do nosso trabalho com células e com o discipulado. O meu nono erro no meu trabalho com células e discipulado foi falar constantemente no púlpito de que as pessoas tinham que ser discipuladas, tinham que estar frequentando uma célula para ser discipulada. Isso foi muito ruim. Por quê? Quando eu dizia no púlpito que as pessoas tinham que ser discipuladas, elas saíam em busca de discipuladores. E eu não tinha discipuladores preparados para poder cuidar desses irmãos. Nossa, isso acabou queimando a visão do discipulado. Até que vamos atualizando e melhorando e atualizando e melhorando. E hoje tem sido uma bênção. As pessoas, elas sabem que para ser discipulada, ela precisa primeiro encontrar uma pessoa que esteja bem preparada, que seja discipulada também por alguém, para que o negócio possa ser uma bênção para a vida das pessoas e também uma bênção para a vida da igreja. E o décimo erro no meu trabalho com células foi depois que nós tínhamos experimentado já algum crescimento, Eu imaginei que não tinha mais nada novo para aprender. Nesse período, nós acabamos travando e não conseguimos experimentar coisas maiores. Nessa época, eu conheci a metodologia de coaching e isso fez a minha mente se abrir. O desejo de aprender coisas novas. E isso tem sido muito, muito tremendo. Eu quero motivar você a ficar ligado no próximo vídeo que eu vou estar liberando em alguns dias. Esse vídeo, eu vou estar falando para você de coisas novas que eu aprendi, que foi melhorando cada tópico desse que eu falei e dos erros que eu cometi. Algumas coisas que eu aprendi que foi potencializando os resultados que eu vinha tendo no meu trabalho com células e no meu trabalho com discipulado. Me ajude a compartilhar esse vídeo e chame os seus pastores, colegas e líderes para assistir o vídeo dos próximos dias. Um beijo no seu coração e até lá!